Base do Reggae, o melhor canal de Alagoas Paulinho Tatu, a melhor tatu da região, localizado no bairro Cacimas Estúdio Cacimbas do Reggae, o melhor de Arapiraca e ponto final Am I gonna care about you, now let me tell you this, I will love you every day, I will love you every day, every day, I will love you every day, now let me take the plan for you Leave it all to me, I can give you everything you need, that's what I need No Comando, Estúdio Cacimbas do Reggae, Estúdio Cacimbas do Reggae, o melhor de Arapiraca e ponto final Am I gonna care about you, now let me tell you this, I will love you every day, every day, I will love you every day, I will love you every day, now let me tell you this, I will love you every day, every day, I will love you every day, now let me take the plan for you Estúdio Cacimbas do Reggae Estúdio Cacimbas do Reggae Música 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 Estúdio Cacimbas do Reggae Estúdio Cacimbas do Reggae Música